Não se esqueça de deixar seu like, se inscreva e ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. Olá amigos, sejam bem-vindos em nosso canal. Satisfação tê-lo aqui conosco. Vamos falar de uma fazenda no município de Rio Verde, Mato Grosso do Sul. Área total 4.200 hectares, uma fazenda de dupla apetitão, área aberta 70% em pastagens, 80 divisões de pastos com corredor central, excelente estrutura de cercas e pastagens. Altitude 332 metros, topografia plana com parte levemente ondulada, totalmente mecanizável. Teor de argila de 16 a 22%, tipo de solo, terra vermelha argilosa com parte argilo arenosa. Logística, excelente logística, apenas 20 km do asfalto, benfeitorias, casa-sede muito boa, 3 casas de funcionários, energia elétrica, telefone, barracão, curral, mangueiro todo reformado, cercas em bom estado e pista de avião. Recursos hídricos, muito boa de água, 3 poços artesianos para abastecer também, índice pluviométrico de 1700 a 1800 milímetros ano. Documentação totalmente regularizada. Preço por hectare, 11 mil 905 reais. Preço total, 50 milhões. Condições de pagamento, entrada e mais 3 parcelas, ou seja, em até 3 anos de prazo. Se você gostou do conteúdo do nosso canal, deixe o seu like, compartilhe, se inscreva, ative as notificações e o nosso muito obrigado.